Seus melhores amigos, alegria e emoção, sempre do seu lado Educadora, no esporte é educadora, informação educadora 80 anos, opinião, educadora, informação, educadora Prestação, serviço, educadora, a qualquer hora, em qualquer lugar Vem nessa onda, educadora, no esporte é educadora, informação educadora Vem nessa onda, educadora, informação educadora, no esporte é educadora Educadora, 80 anos Nós somos a educadora Educadora CYK 531, ondas médias, 1020 kHz CYG 852, ondas tropicais, 2380 kHz Rádio Educadora, Limeira, São Paulo Na internet, educadora.am Educadora, 80 anos Hashtag, vem nessa onda Agora, no rádio, no celular, na internet e nas redes sociais Mais um campeão de audiência Educadora Meio Dia Limeira e região em destaque Destaque Educadora Meio Dia Educadora Participação da equipe de jornalismo da Educadora Apresentação, Nani Camargo E Caio Bortolã Oferecimento, Rock Imóveis Vai alugar um imóvel? Esqueça o fiador e alugue com o seu cartão de crédito É só na Rock Imóveis Uma hora, dois minutos Na segunda-feira, 12 de agosto de 2019 Boa tarde Seja bem-vinda Seja bem-vindo A mais uma edição do Educadora Meio Dia Ao Vivo E em todas as plataformas Está no rádio No mil e vinte da Educadora Está no portal educadora.am O seu portal de notícias Está no aplicativo da Educadora Para celulares e tablets Você ouve e vê os programas da Educadora Está no Facebook Você pode curtir, comentar e compartilhar A transmissão do Educadora Meio Dia Pelo Facebook E está também no YouTube O canal de vídeos da Educadora Boa tarde, Nani Camargo Boa tarde, Caio Boa tarde a todos Nani Camargo Depois de um final de semana Feliz Acho que para todo mundo Para alguns talvez um pouco menos Para outros, como é o meu caso Eu já não tenho mais meu pai aqui Para outros um pouco mais feliz Mas um final de semana Tão bonito quanto o do Dia das Mães Com certeza, Caio Ontem o Dia dos Pais Você comemorou em família Você e a imensa maioria das pessoas É, fomos almoçar Toda a família Num restaurante Então foi uma data realmente muito feliz Feliz É, em família E com certeza muitas pessoas comemoraram Você, não tem seu pai, Caio Mas tem as lembranças Está vivo no coração Aqui dentro do peito É por aí mesmo Então, também foi um final de semana Não tão feliz Porque não está a presença Apenas física da pessoa, né, Caio? Nani Camago Sem dúvida Sem dúvida É importante guardar no coração As lembranças boas Que Chamar de ente querido Não é o meu jeito preferido de chamar Mas Apesar de católico Eu gosto da expressão Dos espíritas Fantasmas E não tem nada E não tem nada De ruim nessa expressão Fantasmas familiares Com certeza, Caio Eu acho que A gente tem que lembrar Dos momentos bons Doendo ou não É a vida Tem pessoas que partem mais cedo Tem pessoas que não Que conseguem, né, ter uma vida mais longa A gente tem sempre que respeitar A vontade de Deus, né? A lembrança vai estar sempre viva E eu aconselho aquele que perdeu O pai Ou a mãe Há pouco tempo Que tente cultivar Só as lembranças boas A saudade perdura Pelo resto da vida Mas as lembranças ruins Devem ser substituídas Se possível Só por lembranças boas Nani Camargo Depois do dia dos pais Depois do dia dos pais Uma notícia que assustou Ao limerense Hoje pela manhã O GCM Castro Vai conversar conosco Ele atendeu a ocorrência Da morte de um cavalo Que foi furtado Do horto florestal Você vê imagens De um pasto Que parece ser um pasto No canto direito da imagem Tem um buraco Nós não vamos aproximar a imagem No canto esquerdo Parece ser uma carriola Aquela carriola usada Em construções Então Com terra, né, Caio? Com terra dentro Não é? E aí dá pra perceber Olhando de maneira mais atenta Pro buraco Que tem um animal morto Lá dentro O animal foi furtado O cavalo foi furtado Um jovem de 15 anos Meu Deus do céu Matou Esse animal A marreta Como é que Um ser humano Mata Um cavalo Como é que matou Por que é que matou E é um ser humano De apenas 15 anos Nani Camargo Caio, chocou muito Até mesmo A nossa produção A nossa equipe O GCM Castro Vai contar Como é que foi a ocorrência Mas Caio O boletim de ocorrência Aponta Que o furto Deste animal Deste cavalo Já ocorreu E a própria prefeitura Confirmou No dia 23 de julho Este adolescente Junto com outro comparsa Passaram todo esse tempo Circulando com o cavalo Nas imediações Do CECAP Nas imediações Do bairro Ernesto Kiu E segundo Populares Era um cavalo Que estava sendo Maltratado Por este adolescente Que provavelmente Não estaria dando comida Enfim Deve ter furtado Para tentar vender O cavalo Não conseguiu O fato é que o cavalo Estava Muito magro O boletim É um tanto confuso Caio Aponta o seguinte Que a população Moradores do local Ao ver o cavalo Nesse estado Foram para cima Do adolescente Teriam até sugerido Matar o cavalo Porque o cavalo Não tinha condições Nem de andar mais O fato é que o adolescente Se desesperou Pegou uma marreta Matou o cavalo E aí depois O adolescente Apanhou Da população Caio Veja a situação Começou com furto Aí depois Os maus tratos No cavalo A morte do cavalo E o adolescente Acabou apanhando Apauladas Foi levado para Santa Casa Uma confusão A gente não deve Defender Justiçamento Mas é a revolta A revolta da população Com essa atitude Criminosa Violenta Sem sentido E sem razão Pode deixar na tela Por favor Gustavo A imagem Da pastagem E o Danilo O Danilo está no local O Danilo está no local Por isso que ele não está no estúdio Ele está chegando Então daqui a pouco Ele vai trazer mais informações Porque a prefeitura confirmou Que o cavalo continua no local Porque já estava se decompondo E aí não tinha como tirar do local A gente já vai trazer o lado da prefeitura Mas agora a gente conversa então Com o GCM Castro Que registrou esta ocorrência Castro Muito obrigada Pelas informações Quando vocês chegaram ao local O que vocês verificaram E também Vocês foram chamados Para atender Qual ocorrência Boa tarde Boa tarde Eu trabalho no pilotor ambiental Chegando ao local Juntamente com o GCM Correia Foi constatado um animal morto Aí fomos apurar Com um adolescente Que estava próximo Estava sentado próximo Chorando Ele informou Que ele tinha furtado Esse cavalo Há uns 30 dias atrás No horto florestal Ele, mais dois adolescentes E um adulto Furtaram não só esse cavalo Mas como um burro também Que estava na proximidade Aí eles andaram demais Com o cavalo Churdearam do cavalo E a população ficou revoltada Com eles Do jeito que eles estavam Atratando o cavalo Aí eles obrigaram A população Segundo o adolescente Nos informou Que a população Obrigou ele A sacrificar o animal Levou uma marreta Ele levou esse cavalo Até esse local aí Esse adolescente Mora longe do local E aí ele deu uma marretada No cavalo O cavalo morreu Ele chegou Empurrou o cavalo No buraco E a população Estava obrigando Ele a enterrar Esse animal Deixa eu entender Melhor GCM Obrigado por Nos atender O senhor foi chamado Para atender O senhor foi chamado Pelo adolescente Que matou o animal Não Não A princípio A ocorrência Era de maus tratos Que teria um cavalo Muito magro Na região Em posse de um adolescente Pois é Mas o adolescente Alega que foi obrigado A matar e enterrar O animal A história não está Bem contada Hein GCM Não está Bem explicada Ele judiou demais A população Ficou revoltada Da maneira que ele Estava tratando O animal E o animal Não tinha mais condição De andar direito O animal estava Muito judiado Tá bem Mas esse animal Não poderia ser submetido A tratamento veterinário Já que o animal Foi furtado Era maltratado Por esse adolescente De 15 anos A saída Era matar o animal Era sacrificar o animal E não cuidar dele E não encaminhá-lo Para um atendimento médico Essa é a versão Do adolescente Né Caio Pois é Aí que eu acho Que as coisas Não estão fechando O GCM Só trabalha Com a versão Que foi apresentada No local Eu também achei estranho O adolescente Alegar isso Né GCM Castro A população Mandou o adolescente Matar Né Se a equipe Chegasse no local O animal Estivesse vivo ainda A gente ia recolher ele Até o local Responsável A atenção de animais Lá ele seria tratado Tomado as devidas Precações aí Com o quanto a veterinário Tudo Ele ia ser Bem tratado Mas aí quando a gente chegou Já tinha acontecido o fato E a informação que ele passou Foi essa pra gente GCM Talvez Não esse adolescente Não é culpa Evidentemente O adolescente Acho que não tinha o que fazer Da guarda civil A guarda civil municipal Cumpriu como sempre faz A sua função Não é Responsabilidade Do GCM Castro E de nenhum Dos colegas Do GCM Castro É só uma opinião Viu GCM Esse adolescente Está mentindo É O Caio Eu acho que Ele não conseguiu Ele não conseguiu Vender este cavalo O cavalo Estava Estava numa situação Assim Lastimável Com fome Não conseguiu Andar Então Acredito Mas talvez pudesse ser salvo É Eu acho que então É um ser vivo Não é um ser humano Mas é um ser vivo Mas aí você imagina O adolescente Ele furta um animal Então você vai chamar Um departamento Para atender Um animal Que ele furtou Então Caio Me parece Que esse adolescente Realmente matou Este animal Para tentar se livrar Dele E aí a população Vendo toda essa situação Ele acabou sendo linchado Inclusive nós já pedimos Uma nota para Santa Casa Santa Casa confirmou Que ele chegou Ao hospital ontem Vítima de uma agressão Mas ele já foi liberado Caio Ele já saiu do hospital GCM Castro Ele confirma então Que matou o animal E ele confirma também Porque pela imagem Dá para ver Uma carriola Dessas de construção Cheia de terra Ele confirma Que foi ele Quem matou o animal E ele quem cavou Esse buraco Para enterrar o animal Correto Não, na verdade O buraco É uma erosão da chuva O buraco já estava lá Ele simplesmente Arrastou o animal Até o buraco E ele arrumou Uma carriola para ele E ele estava colocando A terra sobre o animal Mas ele confirma Que realmente Foi ele mesmo Que matou o animal Amarretada Bom, pela sua experiência GCM Castro O que o senhor acha Que pode de fato Ter acontecido Porque essa história Que ele contou Eu acho Na minha opinião Que não tem pé Nem cabeça Então, a gente conversou Com populares Informalmente Todos confirmaram A versão dele Mas ninguém quis Ser testemunha do fato Mas várias pessoas Confirmaram essa versão Que ele estava Judiando o animal E a população lá Segundo criminosos Da região Obrigaram ele a matar O animal Ele tentou correr Mas por que Ele tentou correr Por que é que a população Então se revoltou Quando ele matou o animal Se foi uma sugestão De populares Por que a população Se revoltou com ele Quando ele matou o animal Não, a população Não se revoltou Quando ele matou Se revoltou para ele matar Para ele sacrificar o animal Eu falo a população Mas na verdade Ali tem muita gente de bem Sem dúvida Foi os criminosos Que acuam naquela região Que fez isso Não foi o pessoal de bem Ali não Não, eu entendo Mas a reação Agredir esse Adolescente Adolescente Ainda jovem Um jovem de 15 anos Agredir esse jovem De 15 anos Não foi exatamente O contrário Não foi a resposta Da população A crueldade Desse jovem Não, não foi Infelizmente não foi Foi O segundo A versão dele Mais populares Que estava Nas mediações Ali foi O pessoal Viu ele judiando Do animal E o animal Não tinha mais condição Ele estava andando Mancando Estava bem machucado Já antes dele Sacrificar o animal Muito bem Caio E quando Mais uma pergunta Da minha parte A última GCM Quando o animal Foi furtado Do horto florestal O animal Estava bem de saúde Aí já não é Do meu conhecimento Foi Cerca de 30 dias atrás E possivelmente Tinha sido outro plantão Eu não estava de serviço Quando ele foi Foi furtado Mas o Horto florestal O setor da apreensão De animais Ele tem um relatório De como esse animal Chega lá Porque esses animais Na verdade Ele tem um proprietário O horto Ele só tem a guarda Do animal Esses animais Ficam soltos No anel viário Nas vias Podendo causar Algum acidente Então ele é recolhido Até o horto Aí o proprietário Vai lá Paga uma taxa É devidamente orientado É devolvido ao proprietário Esse menor pode ser Responsabilizado criminalmente? Não entendi Esse menor pode ser Responsabilizado criminalmente? É Na verdade O menor é difícil Vai ser ato infracional Ele vai sofrer Quanto ao estatuto Do adolescente Mas criminalmente Vai ser Ato infracional Muito bem Pra gente encerrar Então Com o GCM Castro Também a minha última pergunta Se o animal Estava em maus tratos Nem conseguindo andar Nada justifica Tomar uma marretada Na cabeça E matar o animal Se vocês tivessem Chegado lá E encontrado O animal vivo Ele poderia ter sido salvo Né Castro? Correto Existe a possibilidade Do sacrifício Mas isso aí É atestado Por um veterinário Tem um laudo Antes de ser sacrificado Mas não é o caso Desse animal aí Ninguém pode sair Sacrificando animais Por conta que ele está doente Tem que ter um laudo Tem que ter uma Tipo uma lesão na perna Alguma coisa Que o animal Não vai voltar Ter a vida normal dele Vai prejudicar muito A vida do animal Eles optam Pelo sacrifício Mas não é esse caso Muito bem Conversamos com o GCM Castro Que atendeu esta Nem sei que nome Cai Não é ocorrência Isso é um Monstruosidade Monstruosidade Muito obrigada Viu Castro Pelos esclarecimentos Parabéns aí pelo trabalho Do Pelotão Ambiental da Guarda Que fez o que pôde Com certeza Obrigada Castro Obrigado você Disponha sempre Danilo Janine Está com um novo visual hoje Mostra o Danilo Janine Para o nosso público Você que nos ouve e vê O que é isso? É promessa? Promessa de ficar mais bonito Veio com um bigodão Tarde Danilo Eu costumava chamar o Danilo Do nosso Bruce Willis Vou chamá-lo a partir de hoje Do nosso Fred Mercury O Fred Mercury tem cabelo Eu tenho aqui sem cabelo Mas existem momentos Mas esse bigode é do seu Madruga, não? Existem momentos Mário Bross Mário Bross Existem momentos Pode procurar aí, Gustavo Você vai encontrar o Bruce Willis e bigode Existe também Bruce Willis de bigode Tem Bruce Willis e bigode Pode procurar Não um bigode bonito como o meu José Sarney também ostentou Não sei se ostenta ainda um bigodão Ele tem um bigode Mas o meu Acredito que seja mais bonito Que todos esses que você citou Aquele grande piloto de Fórmula 1 Nigel Mansell Nigel Mansell É parecido com esse aqui Nigel Mansell Danilo O assunto não é leve Não Nós estamos tentando entender O que aconteceu Porque Pelo meu entendimento E acho que a Nani concorda comigo A história que esse adolescente contou Não tem pé nem cabeça Caio, vou falar para você Eu concordo com Eu estava ouvindo No caminho Estava acompanhando o programa E vamos deixar as imagens Por favor na tela Gustavo Enquanto o Danilo fala do assunto Tem imagens novas Que o Danilo acabou de chegar A gente está descarregando Eu estava no local com sangue No chão Muitas fezes do animal Viu Nani Tinha muito sangue lá O cavalo está totalmente enterrado Essa é a versão da prefeitura O que quer dizer Que o animal sofreu Sofreu E sofreu também Durante a morte Vou falar o que eu entendi O moleque O rapaz O adolescente Ele furtou Com outro adolescente Mais uma pessoa maior de idade O Castro Ele contou para a gente agora Furtou o cavalo no orto Há 30 dias Por quê? Para vender Para fazer alguma coisa Enfim Para vender Com certeza O boletim não traz Esse detalhe Essa informação Caio Enfim O que aconteceu O menino ficou com o cavalo lá Aí Exatamente Eu fui aí É um buraco de erosão mesmo E está todo coberto O cavalo já Ele não Essa informação da prefeitura Não bate O corpo do cavalo Estava em deposição Foi coberto Como eles sabem Eles viram Por terra A pedras A destrita Foi a prefeitura que cobriu E aí Porque a gente pediu uma nota Viu Caio Veio uma nota bem restrita Daqui a pouco a gente fala Sobre isso também Enfim O que eu entendi O rapaz O menino com esse cavalo Pelo bairro Ali Nani É divisa entre Lagoa Nova E Ernesto Quil Mais ou menos Tem uma quadra Um pouco para cima Uma quadra Está arrumadinha Novinha A quadra lá O pessoal vai lá Para jogar uma bola E fazer outras coisas mais Mas enfim O cavalo Estava lá com o menino E estava muito maltratado Eu acho que o menino Não dava comida para o cavalo O cavalo É porque o Caio O cavalo não é que nem cachorro Viu que você compra uma raçãozinha É um animal Trinta dias sem comer O cavalo Deve estar agonizando Morrendo O cavalo é um animal Exatamente O cavalo é um animal De grande porte É um animal pesado Não dá para levar Um cachorrinho Dá para levar para o quarto Um gatinho Dá para levar para o quarto Ficou tomando chuva Onde estava esse cavalo Exatamente Então tudo isso aí O cavalo devia estar muito mal Estava muito judiado Vamos usar esse termo aqui Muito judiado A população viu o cavalo E se comoveu Falou Não, não tenho o que fazer mais Enfim É claro que um veterinário Saberia o que fazer Mas a população resolveu Mas essa reação Danilo, me desculpa Pela interrupção Essa reação Essa suposta reação Da população É que me causa estranheza Porque se o cavalo Está maltratado Se ele tem fome Se ele está passando frio Se ele está jogado A sua própria sorte Ainda que o cavalo Possa comer capim E que possa beber água Não sei se há algum córrego Se há água naquela região Que o cavalo pudesse beber Arrisco-me a dizer Que nem água O menino dava para o cavalo Arrisco-me a dizer Que nem água Deram para o cavalo Mas o cavalo maltratado A gente manda matar? Não Nós A gente de bem Ligaria para a prefeitura E mandava buscar Para que ele seja morto Ou a gente sugere Que a prefeitura vá até lá Que o veterinário Atenda ao animal E que o animal passe a ter Eu concordo com a sua revolta Faz sentido Um atendimento Às questões ali Que não estavam sendo atendidas Para a sobrevivência do animal A sua revolta faz sentido Do Caio Eu concordo plenamente Com a sua revolta É realmente Chama atenção isso Mas o que eu entendo Eu acho que a versão Do boletim É realmente o que aconteceu Os guardas É claro Eles só coletam as informações Mas eu acho que o menino Não mentiu Por quê? Ele apanhou Nani E muito Ele tomou paulada Apanhou muito o menino Antes Assim Mata o cavalo Não vou matar Em tese Salvar o cavalo Tá sofrendo Não tem o que fazer Mata o cavalo Não vou matar Bateram nele Bateram e muito nele Ele desesperado Se ele não matasse Ele iria morrer Não justificando Não falando bem Desse adolescente Porque ele é Ele furtou um cavalo É entendeu Envolve muita coisa aí Com certeza Ele acabou matando o cavalo Depois que ele matou o cavalo Bateram mais ainda nele Caio Bateram muito nele Muito O Caio Tanto é Que olha só Danilo Você citou que já estava enterrado A prefeitura mandou uma nota E o assessor da prefeitura Pronto o boletim do local O pessoal está descarregando Caio Mais cinco minutos Ele termina Bom A prefeitura confirma então Foi dia 23 de julho Que ocorreu o furto E está dizendo a prefeitura Quase um mês É Que o 156 Não recebeu Nenhum chamado oficial De maus tratos Deste cavalo Que a prefeitura sabia Que o cavalo sumiu Aí Porque o 156 Não recebe esse tipo De ocorrência Não Caio Mas pode ser O 156 recebe de tudo Não é o caminho correto O 156 é a reclamação Do buraco na rua Da árvore que não foi podada Da falta de remédio Da dificuldade Para o agendamento De uma De um exame Ou de um atendimento Ou de uma cirurgia Esse tipo de coisa Ninguém Porque até porque As pessoas têm A prefeitura Que terminou de enterrar A sua vida E a sua rotina A prefeitura foi lá e enterrou Cobriu Porque o cavalo está todo coberto Então Aí olha só Aí está dizendo aqui Então mandou essa nota Aí a prefeitura está completando Agora a nota Numa informação pelo WhatsApp Olha só A prefeitura Terminou de enterrar o animal Pois não tinha como fazer a recolha Devido ao estado de decomposição E o fato do local Ser numa vala Onde um caminhão Não alcançava Então A prefeitura optou Em vez de levar o cavalo Que é um animal grande Terminou de A pergunta para a dona prefeitura É O local Não é O local em que esse animal Foi enterrado Não é O local apropriado Para enterrar Não é Com certeza não Não é Não é O que eu acredito Dessa nota Me desculpa aí Mas o que eu acredito Realmente um caminhão Não entra E se vive lá É impossível Não Só se forem Só se forem 20 homens Para carregar o cavalo Eu acho que esse cavalo Já estava enterrado Mas como é que esse menor Levou o cavalo até lá Arrastando Ele arrastou Sozinho o cavalo Era um barranco Assim ó A gente vai mostrar as imagens Que você vai entender Ele deu uma retada Está cheio de fezes do cavalo Pode chegar ao ser humano A crueldade do ser humano Então pela sua descrição Não é só a crueldade Do menino que furtou E que Entre aspas Foi forçado a matar É a crueldade De 4 ou 5 ou 10 pessoas Que o tempo todo Ameaçavam esse menino Para que ele Primeiro matasse O animal Não só ameaçavam Meu Caio Ele apanhou pra caramba Apanhou pra caramba Apanhou muito Enfim Eu acho que esse cavalo Já estava enterrado lá Nani O crime aconteceu No domingo Dia 11 de domingo Um corpo entra em decomposição Em um dia Me desculpa Então Danilo A gente tem a imagem anterior Que nos mandaram A vala está aberta Está aberta O buraco está aberto Essa é a imagem Que o Danilo trouxe agora Essa imagem é de agora Do animal enterrado Segundo a prefeitura Foi ela que enterrou Esse monte de terra E há também outros Me parecem Detritos A pedras A Sim Que foram jogadas Eu acredito muito Nessa versão Viu Caio De que o menino Apanhou Entre aspas Foi forçado A matar o cavalo Sim Senão ele ia morrer Agora essa versão Da prefeitura Que não daria Pra tirar o animal Dali Nani Se chover Um pouquinho mais forte Olha Eu não sou engenheiro Mas se chover Um pouquinho mais forte Viu Caio Essa é a imagem anterior Do buraco ainda aberto E olha a carriola Cheia de terra Põe aquela imagem Que o Rafael fez Aquela foto De novo Se chover A água leva Isso aí Ou não O cavalo vai ficar Novamente O corpo Olha me desculpem Uma hora Vinte e cinco minutos Nani Danilo Minha gente A questão é Agora a gente tem que Considerar um animal morto Ele está enterrado Num local apropriado Sim ou não Não É a primeira pergunta Não Caio Olha isso Não está E aí a dona prefeitura É que tem que responder O animal pode ser enterrado Nessa área Que eu não sei Se é uma área pública É uma área pública É uma área verde Tá bem Mas ela tem dono Ou ela é do município Do município Ela é do município Acredito que seja Uma área pública A gente está aí A cinco Dez metros E uma quadra Como vai enterrar Um animal É uma quadra De futsal De basquete É porque se chover Leva essa terra O animal vai ficar exposto Você foi até o local E sentiu um cheiro ruim A fezes do animal As fezes e tem sangue Tem sangue seco Assim onde ele Mataram o animal Não e o Caio E olha só E aí abre um outro debate Que tipo de pessoa Que raciocina dessa maneira O cavalo está morrendo Então termina de matar o cavalo Vai lá Mais ou menos assim Dá uma retada Na cabeça do cavalo Até o cavalo morrer É o extremo Puxa o cavalo Você moleque Que furtou o cavalo Eles quiseram punir o menino Falou já que você furtou Vai arrastar um animal De quatrocentos quilos Quinhentos quilos Muito bonito Nani Quiseram punir esse menino E detalhe Você viu que o GCM Castro Passou uma informação Outra Que uma mula também Foi levada Do outro E aí a gente quis A Tayla fez essa pergunta Para a dona prefeitura Como o Ivan fala O Caio Como é que funciona isso? Quantos animais são furtados? Eu conversei com a Cassiana Fagote Hoje de manhã Sobre este caso A Alpa também está apurando O Caio Mas é muito frequente Animais serem furtados do horto Então Daí já é outra discussão Muitas pessoas se manifestando aqui A Maria Helena Todo mundo assustado Com o que aconteceu Há uma outra mensagem Que foi enviada Pela Marli da Silva Outra mensagem Que foi enviada aqui Pela ouvinte Inês Mensagens que vão chegando A todo tempo Crueldade Quem viu o animal sofrendo E não denunciou A tempo de ser socorrido 156 Recebe e encaminha Para o setor competente Está revoltada A Silvana Val Albino também Como se entra no horto E se furta animais Não tem segurança Lá no local Pergunta Entra quem quiser O horto É um espaço aberto A gente sabe É um lugar muito agradável O horto Gosto muito do horto Mas o setor E é de graça Para o povão Para o povão Fazer churrasco E tem que ser assim O espaço público Para o povo usar Isso está certo Só que o setor De apreensão De animais Nani É aberto Ele fica aberto Entra quem quiser Você fez imagem Dos animais Que estão no local Hoje também Eu cheguei Eu cheguei lá Entrei Conversei com o funcionário E disse É aqui Então lá Tinha uma mulinha Lá Tem uns cavalinhos Até um boi Lá Isso Fezes e sangue O animal está ali Naquela parte De baixo É uma quadra É uma quadra Esportiva Há bancos Chumbados no chão Bancos de concreto Tem uma escada Ali do lado A gente vê Olha Está aí Atrás A gente vê As imagens Atrás É a quadra E a esquerda Do monitor Cai Fica um barranco Onde o cavalo Foi enterrado Aí a gente vê Sangue Isso é sangue 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 do animal Sangue do animal E fezes do animal Também Muitas fezes Vamos acompanhar A matéria Do Danilo Janine A uma hora e vinte e oito minutos A você que nos acompanha Pelo rádio Nos assiste Pela internet E pelas redes sociais A gente fala aqui da divisa Entre os bairros Ernesto Kiu E Lagoa Nova Em Limeira Onde na tarde de ontem De domingo Um cavalo foi brutalmente morto Por um adolescente de quinze anos O caso Chama muito a atenção De entidades protetoras Que cuidam de animais Pela crueldade com que o animal foi morto A gente mostra pra vocês aí O Rafael Prioli vai mostrar pra vocês Sangue no chão E fezes do animal Tudo começou há mais ou menos trinta dias Quando um jovem de quinze anos Na companhia de outro jovem E de um homem maior de idade Furtaram Os três furtaram Esse animal Do horto florestal Do setor de apreensão de animais Da prefeitura O animal foi furtado E os jovens trouxeram ele pra cá Eles ficaram com esse cavalo aqui Por trinta dias Como eu disse Ontem, devido a maus-trados O animal estava muito judiado Sendo maltratado Moradores do bairro se revoltaram Com o menino E acabaram se aglomerando aqui Pedindo pra o rapaz matar o cavalo Ele matou O Rafael mostrou de novo pra vocês Aqui a imagem do sangue O pessoal começou a pressionar O adolescente Pra que ele matasse o animal E ele não queria matar Falou que não iria matar Então ele foi agredido O pessoal deu paulada Bateu bastante no adolescente Acuado Ele acabou matando o animal Com golpes de marreta Rafa, vou pedir pra você mostrar Aqui, essa parte aqui Essa terra remexida Onde o animal foi enterrado Enfim O rapaz, o adolescente Apanhou muito Matou o animal A golpes de marreta E acabou enterrando ele Nesse local aí Que tem a terra remexida Depois disso Ele apanhou ainda mais Do pessoal E a guarda civil municipal Acabou sendo acionada Guardas vieram pra cá Enfim Constataram realmente Que o animal tava morto E encaminharam o adolescente Pra Santa Casa Agora A prefeitura A gente espera uma nota Da prefeitura Sobre o que que vai fazer O caso Enfim Como são Tantos animais São furtados Daquele centro De apreensão No horto florestal E que providências Vão tomar referentes A esse caso Já que um adolescente Tá internado Na Santa Casa E outras duas pessoas Também acabaram Participando desse furto De cavalo Há mais ou menos Trinta dias Danilo Janine Para a educadora Ora, trinta e um minutos Que coisa terrível Terrível Caio A começar do furto Então eu acho que tem A parte de responsabilização Da prefeitura Porque as pessoas Não podem entrar No horto florestal E levar um cavalo Tranquilamente Ô Caio Cavalo não é um cachorro Cachorro você coloca Dentro do carro Então quem furtou O cavalo do horto Foi cavalgando Ou levando o cavalo Até lá É longe Até lá É longe Né Ok Mas Olha aí O cavalo São alguns poucos metros Viu Caio Nani Da onde o cavalo Foi morto Até a cova Como o Castro disse Realmente é um buraco De erosão Feito pela chuva O que eles fizeram Jogaram o cavalo No buraco E o moleque O menino Foi jogando terra Em cima Entendeu Se chover A chuva O cavalo vai ficar exposto A chuva vai levar a terra Bom O Facebook da educadora Tem um posicionamento Da Alpa Limeira Já acionamos o apoio Do delegado Bruno Lima Que está em contato direto Com o delegado Responsável Isso é importante E pertinente Que a Alpa Também se manifestasse Já está se manifestando De certa forma Sobre o caso A entidade defensora Dos animais Aqui em Nimeira Sim Caio Eu mantive contato Eu mantive contato Amanhã toda Com a Cassiana Fagote E realmente Ela informou Que a Alpa Vai investigar Esse caso E ela deve Falar com a gente Mais tarde A Cassiana Só não deu Entrevista agora Porque o caso Está acontecendo E a Alpa Também precisava De mais informações Antes de qualquer Juízo de valor Caio Mas a situação é essa É fácil de levar Você entrar no horto E pegar o animal Aí o animal Fica circulando Não é a primeira vez Aí o animal Fica circulando Um mês Em um bairro da cidade Segundo a prefeitura Ninguém denunciou Essa situação do cavalo Então já é outro problema Aí Caio Não foi pessoa de bem Esse adolescente Foi ameaçado Com certeza Por outros Com certeza não Imagino Que tenha sido Ameaçado Adolescente Sejamos razoáveis Não deve ser coisa boa Furtou um animal Não sei o histórico Desse adolescente Com que justificativa Para fazer o que Para fazer o que Com o animal Então é Ah mas é Jovem Tem 15 anos Animal Apanhou Coitadinho Coitadinho Coisa nenhuma Ele furtou o animal Ainda que a prefeitura Fale na proteção Aos animais Que pelo que eu Entendi São recolhidos Lá no horto Animais que já Vinham sofrendo Inclusive São animais Aprendidos Ali são animais Aprendidos Caio Eu vou Posso emitir Minha opinião De maneira geral Claro São vários fatores Primeiro A prefeitura Tem que ser Responsabilizada E muito Viu Nani Caio Muito Porque Entra quem quer No horto E furta É muito fácil Furtar animal lá Ponto Se a gente for lá Qualquer hora do dia Ou da noite Você sai cavalgando Saímos com o animal De lá A prefeitura Tem culpa disso A guarda O pelotão ambiental Agiu Fez o que foi possível Corretamente Eles foram lá O animal já estava morto Não tinha o que fazer Acredito realmente Que ninguém tenha denunciado Antes Os maus tratos Porque não sabia Exatamente Da procedência do cavalo Quem mandou o menino Matar o cavalo São as mesmas pessoas Que bateram no menino Então a gente já imagina O que deve ser A guarda Agiu certo Fez certinho Castro e Correia Nani Os dois GSM Eles estão de parabéns A prefeitura agora Que explique Por que Que ninguém Toma conta Desse espaço No horto florestal Agora você não precisa Mais de fiador Para alugar o seu imóvel Só na ROC Imóveis Você tem a facilidade De alugar com o seu cartão De crédito A análise é feita Em até 15 minutos É prático Simples Tudo isso você só encontra Na ROC Imóveis Encontra com exclusividade Na maior imobiliária De Limeira ROC Imóveis ROC Imóveis E Credipago Uma parceria que chegou Para Limeira Para trazer inovação E praticidade Para os clientes Da ROC Imóveis Que querem Ou precisam Alugar um imóvel Acesse rocimoveis.com.br E alugue um imóvel Em Limeira Sem fiador E no cartão de crédito Uma hora e 35 minutos O educador a meio dia É um oferecimento Do Café Kill O melhor café do Brasil E da Autoscolhe Despachante Êxodos Para você que passou Dos 20 pontos Na carteira Ou recebeu notificação Do Detran Uma informação importante Não deixe a sua habilitação Ser bloqueada A Êxodos Tem a solução Você não perde o direito De dirigir E não recebe mais multa Faça seu recurso No Detran Jare ou Cetran Com a Êxodos Rode tranquilo Com a Êxodos Que também faz a licença Ou a transferência Do seu veículo E você paga em duas vezes Sem juros A Êxodos Fica na Fabrício Vampré 266 Jardim Piratininga 100 metros abaixo Da igreja de Santa Rita O telefone É o 3451-8787 Uma hora e 36 minutos Intervalo comercial Você está conectado Em todas as plataformas Educadora Meio Dia Educadora Chegou a hora Ninguém quer ficar de fora Aniversário Sabenago O maior de todos os tempos São milhares de ofertas Para garantir os menores preços do ano E 600 mil reais em prêmios no total Omo Lavagem Perfeita Omo Lavagem Perfeita 1,600 gramas 12,78 Detergente Brilhante 500 ml 1,18 Amaciante Baby Soft Leve 2 litros Pague 1 litro e 800 ml 3,95 Veja Perfumado 1 litro 30% de desconto 6,98 No cartão Sabenago 4,98 Parcele em até 3 vezes No cartão Sabenago Aniversário Sabenago Grandes ofertas E muitos prêmios Atenção Se você se envolveu No acidente de trânsito E se machucou Você tem direito A receber o seguro DPVAT A vítima pode até ser menor de idade E não precisa ser habilitada Pode estar certa ou errada Que mesmo assim Recebe a indenização O seguro DPVAT Indeniza A todas as vítimas De acidentes automobilísticos O seguro DPVAT Paga até 13.500 reais Que você recebe Em um mês Vá até A Esperança Seguro DPVAT E informe-se Avenida Antônio Ometo 836 Vila Cláudia 50 metros Abaixo da Santa Casa Só a Esperança DPVAT Paga mais Educadora Uma cidade pequena É o meu lugar Cheia de campos Mas com encantos No ar A escrita pode mudar A história de alunos Como a Isadora De Santa Margarida do Sul Professor Participe da Olimpíada De Língua Portuguesa E impulsione a leitura E a escrita Na sua escola Envio de textos Até 19 de agosto Em escrevendo Futuro.org.br Central de atendimento Central de atendimento 0800-7719310 Ministério da Educação Governo Federal Pátria amada Brasil Está na hora de trocar O que você precisa Na Casas Bahia Tem desconto garantido Para você E mais Trazendo qualquer celular usado Você ganha ainda mais desconto Na troca por outro smartphone Aproveite E para trocar tudo Na sua casa Aproveite mais de 300 reais De desconto No notebook Samsung Com Intel Core 3 Em 24 vezes Sem juros De 79 mensais No cartão Casas Bahia É isso mesmo 79 mensais Em um notebook Samsung Com Intel Core 3 E 4 GB de memória Vem para Casas Bahia Acesse Educadora.am Chegou a hora Ninguém quer ficar de fora Aniversário Sabe em Agu O maior de todos os tempos São milhares de ofertas Para garantir os menores preços Do ano E 600 mil reais Em prêmios No total Omo Lavagem Perfeita 1,600 gramas 12,78 Detergente Brilhante 500 ml 1,18 Amaciante Baby Soft Leve 2 litros Pague 1 litro E 800 ml 3,95 Veja perfumado 1 litro 30% de desconto 6,98 No cartão Sabe em Agu 4,98 Parcele Em até 3 vezes No cartão Sabe em Agu Aniversário Sabe em Agu Grandes ofertas E muitos prêmios Está na hora de trocar o que você precisa na Casas Bahia Tem desconto garantido para você E mais Trazendo qualquer celular usado Você ganha ainda mais desconto Na troca por outro smartphone Aproveite E para trocar tudo na sua casa Aproveite mais de 200 reais de desconto Na Smart TV LG 4K De 50 polegadas com Wi-Fi Em 24 vezes de 99 reais Sem juros No cartão Casas Bahia É isso mesmo 99 mensais Em uma Smart TV LG De 50 polegadas Vem para Casas Bahia Alugar um imóvel em Limeira Nunca foi tão fácil Isso porque a Rock Imóveis É parceira da Credipago Sua análise de crédito É feita em até 15 minutos Você só precisa apresentar Seus documentos pessoais O cartão de crédito E a última fatura paga Mais uma inovação Com exclusividade Da Imobiliária Rock Acesse rockimóveis.com.br E alugue um imóvel em Limeira Sem fiador E com mais facilidade Muito mais que rádio Educadora Os temas locais em pauta Educadora Meio Dia 41 minutos Nós estamos de volta E ao vivo Em todas as plataformas Hoje uma segunda-feira Dia 12 de agosto de 2019 Danilo Janine Estudante da Unicamp Diz ter sido estuprada Após festa em Limeira É verdade, Caio É um caso grave também Final de semana movimentado aqui em Limeira Na polícia 18 anos peruana Corrências pesadas Pesadíssimas É um caso, Caio A gente está acostumado a ver isso Em grandes centros Essas festas universitárias Que não tem fim Nem limite Não julgando os estudantes Nós fomos estudantes também A gente aprontou as nossas Fomos a festas também Bebemos também Enfim A menina peruana Tem 18 anos Estuda na Unicamp Uma festa em um clube Aqui em Limeira Eu não vou citar o nome do clube Porque o clube não tem nada a ver com o caso Ela estava muito bêbada O que eles fazem, Caio Os estudantes Eles se reúnem Eles fretam ônibus Para transportar O pessoal Do campus Da Unicamp As repúblicas São todas próximas Para os locais Das festas Na sexta-feira Começou a festa Na madrugada de sábado Quase de manhã já Ela entrou no ônibus Para voltar Para o campus Da Unicamp Ela conta que Ela relata No próprio ocorrência Que estava muito embriagada Uma amiga dela teria dito Ela sentou no ônibus Ao lado de um rapaz Que ela não conhecia E uma amiga teria dito Olha Não faça nada com ela Porque ela está muito bêbada Ela disse que só se lembra De ela descendo do ônibus E entrando no apartamento Que não era o dela, Caio Com esse rapaz Ela conta no boletim Que ele tentou manter A relação sexual com ela Ela falou para ele parar Ele parou Ela dormiu Ela conta que acordou De repente com o menino Novamente tentando Manter relação sexual com ela E ela pediu para parar E ele não parou Teria feito Insistido E conseguiu fazer sexo com ela Enfim Estuprou a menina De maneira não consentida Exatamente Estuprou Sem camisinha Sem preservativo O menino foi estuprado Ela avisou a mãe dela Ainda no sábado A mãe dela veio de São Paulo Eles foram para a humanitária De lá foram para Santa Casa Onde tem um protocolo Em casos como esse Né Caio Tem que tomar um coquetel De remédios A pessoa fica internada Ela passou por tudo isso Coleta-se material E agora o caso Está na polícia Viu Caio Pois é lamentável O garoto Praticamente já está Identificado Inclusive até o prédio Onde ela teria ido A polícia vai chegar Nesse rapaz aí Logo logo Uma nota de utilidade pública Da Prefeitura de Limeira Mas lamentável 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 Nos dias de hoje Não que não fosse Em algum outro momento Mas lamentável Agora uma nota de utilidade pública Da Prefeitura de Limeira Meus amigos Vamos falar de um alerta total Contra o Aedes aegypti A dengue tipo 2 Chegou em várias cidades E também a Limeira O perigo é real E o risco é maior Para quem já teve dengue Todos devem agir Para eliminar os criadores O maior foco do mosquito Está em seu quintal É na água parada Que ele se prolifera Mesmo no inverno Com temperaturas mais baixas Faça a sua parte Descarte ou armazene corretamente Os materiais Que podem acumular água Os vasilhames Que ficam no nosso quintal Devem ser guardados Com a boca para baixo Em local seco Pneus, latas, potes, frascos Bem como baldes ou regadores Devem ser mantidos Em local apropriado Secos, cobertos E longe da água Nos ralos Coloque água sanitária Já os platinhos de plantas Devem ser retirados E mantidos secos Mesmo depois de regar São dez minutos por semana Assim você e sua família Estarão protegidos Faça a sua parte No inverno também Prefeitura de Limeira Unindo forças Por uma cidade melhor Uma hora e quarenta e quatro minutos Nani Camargo Caio, o assunto agora É reforma da Previdência Amanhã vai acontecer Um ato em Limeira Organizado por sindicatos Por entidades aí Ligadas aos direitos humanos E a gente vai conversar então Com o Reginaldo Arantes Ele é presidente Da Federação dos Trabalhadores No vestuário Do estado de São Paulo Reginaldo Obrigada Pelos esclarecimentos E fala um pouquinho então Sobre este ato Onde vai ocorrer O horário E quem é que pode participar Boa tarde Boa tarde Nani Boa tarde Caio A todos os ouvintes da rádio Um abraço a todos Estamos aqui para convidá-los Para comparecer amanhã Na Praça Toledo de Barros Às dezesseis e trinta horas Onde vamos fazer um evento Um evento de esclarecimentos Com referência à reforma da Previdência Teremos lá o professor Zezo Para fazer palestras Assim como o Coxa Foi aí o gerente do INSS de Limeira E também fará esclarecimentos Sobre a reforma da Previdência Para todos os trabalhadores Para todos os presentes Amanhã às dezesseis e trinta horas Reginaldo É um ato público Então toda a população Que se sentir representada E quiser participar Dezesseis horas e trinta Todo mundo está convidado É isso? É isso mesmo Todos os trabalhadores Os aposentados O cidadão de uma forma geral Aquele que tem um familiar Que possa estar em dúvida Com referência à reforma É muito prudente Ele estar amanhã Nesse manifesto Porque vai haver muitos esclarecimentos Tirar as dúvidas Porque é uma coisa nova Que está vindo aí Já foi aprovado na Câmara No primeiro e segundo turno Agora está no Senado E nós precisamos Esclarecer o ponto De como anda A que termina Essa reforma Da presidência Reginaldo Como você bem citou A PEC Já passou Pela Câmara Dos Deputados Segue agora Ao Senado Que inclusive Já vai dar o start Nas discussões A partir dos próximos dias Então No caso de vocês Sindicalistas A batalha agora É para que o Senado Não leve adiante Uma vez que a Câmara Já aprovou A proposta E sempre lembrando Que qualquer modificação Que o Senado Fizer Volta para a Câmara Quer dizer Ainda tem chão Para que essa reforma Efetivamente Passe a valer É isso mesmo A nossa esperança É que o Senado Faça a revisão Porque o que estão dizendo É que o Senado Só vai chancelar Só vai bater um carimbo E mandar E aprovar do jeito que foi Mas o papel do Senado Não é esse O papel do Senado É verificar Se existe Algumas irregularidades E realmente Existem irregularidades Existem situações Que vão penalizar Muitos do cidadão brasileiro Por isso Que o Senado Precisa Se ater a esses pontos E fazer realmente Uma verificação Do que é bom Para o trabalhador Do que é bom Para o cidadão E se for necessário Mandar de volta Para a Câmara Para a nova Votação Que o faça Não Agora O que eles estão A gente tem O ouvido Acompanhado É que eles estão Articulando Para aprovar Essa medida Da forma que está E fazer um adendo De uma situação Para fazer aí A privatização E O que vai prejudicar Muito mais ainda Os trabalhadores Nossa expectativa É que o Senado Realmente Cumpra o papel dele E examine Verifique A redação Essas propostas E o que puder mudar É importante mudar Reginaldo Arantes Presidente da Federação Dos Trabalhadores No Vestuário Do Estado de São Paulo Muito obrigada Reginaldo Ótima tarde Para o senhor Obrigado Eu que agradeço Um abraço A todos os ouvintes E aguardo E espero Que amanhã Os encontros Lá na Praça Toledo Barro Às 16h30 Uma hora e 49 minutos Agnaldo Eletrônica Conserta a sua TV Aparelho de som Videogame Máquina de café Micro-ondas O monitor Do seu computador O receiver Do seu home theater Trabalha com técnicos Treinados nas fábricas Só peças originais Facilita o pagamento Retira e entrega De graça Na sua casa Na sua empresa No seu comércio Ainda faz Orçamento Sem compromisso Agnaldo Eletrônica Tiradentes 1075 Fone fixo E WhatsApp É um número só 3441 4311 Eu vou repetir Para você anotar 3441 4311 Uma hora e 49 minutos Limeira em um minuto Informação com credibilidade Educadora Muito mais que rádio Na Educadora Limeira em um minuto Educadora Notícia Nesta segunda-feira Dia 12 de agosto O posto de atendimento Ao trabalhador de Limeira Tem vagas para Auxiliar de faturamento Auxiliar de faturamento Exclusiva para deficiente Com experiência e ensino médio completo Cozinheiro pleno Com experiência e ensino fundamental completo Estigar em um minuto 0645 Jogoda Ele tem um número só por E hoje a dia O que vai seateurИ É um número só por Strê Natasha Rádio completo, habilitação na categoria A e conhecimento em códigos de materiais. Os interessados pelas vagas devem comparecer ao PATI levando carteira de trabalho, CPF, RG e PIS ativo até às 4 horas da tarde. O PATI está localizado na Rua Tiradentes, no centro, no edifício PATI Office, anexo ao Shopping PATI Limeira. Ouça e veja a programação da Educadora no rádio, na internet, no celular e nas redes sociais. Inscreva-se no canal da Educadora no YouTube. Curta a página da Educadora no Facebook. Baixe o aplicativo da Educadora, é de graça. É o do ícone vermelho. A Educadora é a rádio que virou TV. Tayla Ramos para o Departamento de Jornalismo. Educadora Notícia Você está conectado em todas as plataformas. Educadora Meio Dia Você tem dúvidas sobre o tratamento de esgoto em Limeira? A BRK Explica. Além de captar, tratar e distribuir a água que você consome, a BRK Ambiental é responsável também pela coleta, afastamento e tratamento do esgoto gerado em Limeira, pelas residências, comércios ou indústrias. Quer conhecer como funciona o tratamento de esgoto em Limeira? Acesse brkesplica.com.br E saiba mais. 99222-5124. Esse é o WhatsApp da Educadora. Café Kiu é o mais gostoso, mais encorpado. Kiu, o café de Limeira. Alô pessoal, aqui é o Geraldo Luiz, apresentador. Você já conhece o plano de assistência funeral Bom Pastor? A Bom Pastor está há 40 anos prestando serviços funerários com planos de assistência funeral regulamentados por lei federal. Uma estrutura completa, profissionalismo, solidez e experiência. No momento da perda de um ente querido, você pode contar com o Grupo Bom Pastor. Ligue 0800-177-227. Grupo Bom Pastor. Servir, amparar e tranquilizar. Em todas as plataformas. Educadora. Muito mais que rádio. Receita de vó é tudo de bom, não é? Aquele sabor incomparável que aquece o coração e transborda felicidade. Agora melhor que isso, só as ofertas do agosto da Liberdade Avant. Assadeira retangular Lumita 3,2 litros de R$ 49,90 por apenas R$ 19,99. Isso mesmo, só R$ 19,99. Jogo de Copos Ópera com 8 peças, só R$ 24,99. Ofertas válidas até segunda ou enquanto durarem os estoques. Nesta semana inaugura a Loja Van de número 130 em Campo Mourão, Paraná. Vem pra Biometria, vem, não pode faltar ninguém. Atenção eleitores de Limeira. O cadastramento biométrico é obrigatório neste município. Evite o cancelamento de seu título de eleitor. Agende seu horário pelo site www.tre-sp.jus.br Ou compareça à Central de Biometria no Shopping Nações, de segunda a sexta, das 9 às 18 horas. Não pode faltar ninguém. Educadora, muito mais que rádio. Chegou a hora. Ninguém quer ficar de fora. A aniversário Sabenagu. O maior de todos os tempos. São milhares de ofertas para garantir os menores preços do ano. E R$ 600 mil em prêmios no total. Kit, dois amaciantes concentrados IP 500ml, desconto de 50% na segunda unidade, R$ 10,90. Limpadora Jax, leve um litro, pague 800ml, R$ 5,75. Multiuso IP 500ml, leve quatro e pague três unidades, R$ 9,90. Detergente Surf, dois quilos, R$ 8,95. Nesta embalagem o quilo sai por R$ 4,48. Aniversário Sabenagu, grandes ofertas e muitos prêmios. Café Kiu é o mais gostoso, mais encorpado. Kiu, o café de Limeira. Acesse educadora.am, o portal de informação. Atenção, se você se envolveu no acidente de trânsito e se machucou, você tem direito a receber o seguro DPVAT. A vítima pode até ser menor de idade e não precisa ser habilitada. Pode estar certa ou errada, que mesmo assim recebe a indenização. O seguro DPVAT indeniza a todas as vítimas de acidentes automobilísticos. O seguro DPVAT paga até R$ 13.500,00 que você recebe em um mês. Vá até a Esperança Seguro DPVAT e informe-se. Avenida Antônio Ometo 836, Vila Cláudia. 50 metros abaixo da Santa Casa. Só a Esperança DPVAT paga mais. Festival Nacional de Teatro, de 15 a 25 de agosto, no Teatro Vitória e outros espaços. São 15 espetáculos de diversos gêneros. Drama, comédia, espetáculos de rua e infantis. Companhias de teatro de Limeira e de todo o país. Confira a programação completa no site limeira.sp.gov.br barra festival de teatro. A entrada é franca. Prefeitura de Limeira, unindo forças por uma cidade melhor. Antes de chegar até a sua casa, a água que você consome percorre um longo caminho, que passa pela captação do rio, a estação de tratamento e a rede de distribuição da BRK Ambiental. Você tem dúvida sobre sua conta de água? A BRK explica. A cobrança da conta de água e esgoto é feita por meio de faixas de consumo. Mas você sabe exatamente como isso funciona? Acesse o site brkesplica.com.br e saiba mais. Os temas locais em pauta. Educadora Meio Dia. Uma hora e cinquenta e oito minutos. Nós estamos de volta nesta segunda-feira. Peixes morrem no fim de semana no Parque Ecológico do Jardim do Lago. Danilo, na semana passada, o secretário do Meio Ambiente, Paulo Trigo, disse aqui no programa que eram apenas três peixes. Morreram mais esse final de semana? Eu acho que inclusive antes tinham morrido mais também, viu, Caio? É, assim, o parque, eu vou falar um termo correto, o parque está fedendo peixe. Está fedendo peixe no parque. Eu fui hoje cedo lá. E peixe morto, né, Danilo? Ou seja, está fedendo por quê? Não é um peixinho saudável, né? Estava lá a BRK. Aliás, quando você vai a uma peixaria, tem aquele cheiro tradicional. Cheiro forte, né? Feixes limpos. Mas peixes limpos, prontos ali para serem comprados e consumidos, né? Nesse caso, o cheiro deve ser muito mais forte, porque os peixes morreram em circunstâncias ainda não explicadas. Exatamente, Caio. O pessoal estava lá fazendo aquela oxigenação que fala, né, Nani, da água. Estavam lá jogando ar mesmo, jogaram água limpa lá. Tinha três viaturas da BRK lá fazendo não sei o quê. E o pessoal afirma, mais uma pessoa, viu, Caio? Estavam tirando sacos de peixes mortos de lá. Nós temos a matéria? Temos. Vamos acompanhar a uma hora e cinquenta e nove minutos. Para você que nos acompanha pelo rádio, pela internet, pelas redes sociais, a gente fala aqui do Parque Ecológico, do Jardim do Lago, em Limeira. Aqui comigo o senhor João Teixeira, aposentado. Ele que faz uma espécie de, vamos chamar de trabalho voluntário aqui com os animais do Parque Ecológico, com os gansos, as capivaras. Ele cuida um pouquinho dos bichinhos aqui porque ele gosta, porque ele não é funcionário da prefeitura e nem ganha nada para isso. Paga, inclusive, coisa do próprio bolso para cuidar desses animais. Ele vai contar para a gente que no final de semana e hoje, nesta segunda-feira, uma equipe da BRK esteve aqui no Parque Ecológico e retirou sacos de peixes mortos do lago. Foi isso que aconteceu, senhor João? Foi isso mesmo, viu? Eles vêm aqui, o pessoal que está aqui trabalhando, coleta os peixes, coloca dentro de um balde, depois dentro do saco, aí já vem o caminhãozinho da BRK, já joga em cima e some com aquele peixe. Ou seja, foram muito mais de três, do que três peixes que morreram. Então, senhor João, a informação que o senhor conta para a gente é essa. Não, é centenas de peixe mortos, peixe pequeno, peixe grande. Desde sábado, domingo, hoje, na segunda-feira cedo, já levaram um saco de peixe embora porque eu vi. Eu estava aqui quando tiraram os peixes, tudo eu vi. E o senhor também fala que cuida aqui dos gansos, das capivaras. Semana passada que o senhor tirou até uma fita que estava presa em uma das capivaras, né? Corretamente. Tinha uma fita passada no corpo dela, acho que nela mergulhar, né? Na água, entrou no corpo e estava machucando. Aí eu tive que pegar umas canas aí de uns colegas para me poder aproximar dela, para me poder cortar aquela fita. Aí, com um pouco de sacrifício, levou uns três ou quatro dias, mas eu consegui. E o senhor compra também alimento para os gansos, o senhor estava contando para a gente. Milho, o senhor paga do próprio bolso. Milho, eu comprei 200 quilos de milho esses dias. Paguei 160 reais no milho, e isso tirado do meu bolso. Porque o nosso prefeito, o nosso secretário, descuidou daqui desde o radiche e nunca mais mandou um caroço de milho. O que o senhor acha dessa história toda aqui com o parque ecológico, seu João? O senhor vem aqui todos os dias, mora aqui no bairro, gosta daqui, problema com esgoto, falta de alimento para os animais, carrapato. O que o senhor acha de tudo isso que acontece aqui no parque ecológico? Eu acredito, não acredito, eu tenho certeza, que isso é um pouco de descuido, porque dá para passar um veneno, igual passaram aqui no sexto e sábado, passaram, mas já vinha mais de um ano que não passava nada. Então, é claro que os carrapatos vão aglomerar, vai só criando, não dá um jeito de exterminar um pouco, né? Com uma detetização, agora fizeram, na sexta-feira. E eu acho que isso aí é descuido da prefeitura. Até quando os bichos, os animais dizem, chegou aqui para mim, pelos pessoal que trabalham aqui, que o prefeito dizem que não iam mandar milho porque os animais não precisam de milho, porque eles se viram sozinhos. E não é verdade. Precisa comer? Eles precisam comer. Sem comida, eles ficam doidos. Eles até ficam meio violentos, porque o ganso já tem o seu habitat dele e já ataca um pouco mesmo, né? Ele defende, ataca. Então, eu acho que a prefeitura devia pensar um pouco melhor, o secretário, para ver esse negócio do alimento dos animais aqui, porque desde que o Butchão entrou aí, nunca mais mandou e disse que foi ordem do Butchão para cortar. Tá certo, obrigado, seu João. Danilo Janine para a Educadora. Boas horas, três minutos, só dá tempo para me despedir do Danilo Janine. Até amanhã. Tchau, Caio. Tchau, pessoal. Até amanhã, Dani. Caio, rapidinho, nós contatamos a BRK sobre este caso e foi informado que os níveis de oxigênio da água estão dentro da normalidade. Edmundo Silva vem aí para apresentar o seu programa. Depois dele, a sessão da Câmara Municipal de Limeira. Fiquem todos com Deus. Até amanhã. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.